Os seis jogos do ano de 2020 estão definidos, são seis concorrentes, seis títulos que irão disputar a taça na TGA, The Game Awards, o Oscar dos Games. Vamos conhecer quem é o vencedor. Juntamente com as outras categorias que eu vou passar aqui nesse vídeo, que eu vou zapiar aqui nesse vídeo, melhor jogo de ação, aventura, RPG, esportes, enfim, todas as categorias que estão aqui contempladas. Mas antes, é claro, como está o hype de vocês hoje? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Bruno Micali e você está no Fala Mica? Quem puder, por gentileza, como eu sempre peço, deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho e quiser me seguir nas redes sociais, onde eu posto muito conteúdo também, Twitter, Facebook, Instagram, ou me seguir nos videogames, PSN, Xbox Live, Switch, está sendo projetado aqui na tela, pode seguir lá e sinta-se bem-vindo. Vamos ver então quem é o sexteto de ouro de 2020 nos games? Vai! Fala Mica! E tá aí pessoal, The Game Awards, Geoff Keighley, que é o organizador da The Game Awards, divulgou aí por meio das contas oficiais do evento, da TGA, nesse dia 18 de novembro de 2020, nesta quarta-feira, os indicados a jogo do ano, assim como nos anos anteriores, são seis contemplados, seis jogos indicados, esses são os seis, colocando a imagem na tela, indicados a jogo do ano, Animal Crossing New Horizons, Doom Eternal, olha o Doom Eternal, é a crocância, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Parte 2. Esse é o sexteto de ouro, são os seis jogos indicados, senti falta do Ori and the Will of the Wisps, como eu até comentei no Twitter, e muitas pessoas me perguntaram, ah, mas no lugar de qual você colocaria? Eu não consigo julgar isso pessoal, porque eu acho que esses seis que estão aqui indicados, são merecedores, né? Então, é algo muito subjetivo, muito complicado, sei lá, se tirasse o Ghost of Tsushima, e botasse o Ori and the Will of the Wisps, ou Animal Crossing New Horizons, o Animal Crossing, por exemplo, eu não joguei, então quem sou eu pra julgar esse tipo de coisa? Eu não joguei o Animal Crossing, não posso analisar, ou emitir a minha opinião, ou falar que ele deveria ser substituído pelo jogo tal, não joguei, então, se ele tá ali, critérios ele tem, méritos ele tem. Esses seis jogos tem, tá legal? Os outros cinco eu joguei, né? O Final Fantasy VII, o Doom Eternal, o Ghost of Tsushima, o Hades e o The Last of Us 2, são todos fantásticos. Então, sei lá, se o Ori and the Will of the Wisps estivesse no lugar do Hades, por exemplo, eu talvez fosse falar, poxa, o Hades teria que estar em algum lugar aí, mas eu ia estar satisfeito com o Ori and the Will of the Wisps, ou se ele estivesse no lugar do Ghost of Tsushima, eu ia em algum momento lembrar, pô, o Ghost of Tsushima também é um jogão, né? Então, é muito subjetivo, né, pessoal? Eu não consigo tirar, subtrair um desses jogos pra botar o Ori, da mesma forma que se o Ori tivesse, eu não ia conseguir subtrair ele da lista pra colocar um outro desses aqui, né, que estão aqui. Então, num mundo ideal, sei lá, na minha cabeça, poderiam existir sete jogos indicados, eu acrescentaria, com certeza eu colocaria o Ori and the Will of the Wisps, se ele estivesse no lugar de qualquer um desses aí, talvez, entendeu? Como a gente conversou aí, algumas pessoas, eu comentei no Twitter isso, então, senti essa falta sim, essa poesia jogável, mas vou passar aqui pelas outras categorias, vamos dar uma zapiada pelas outras categorias rapidamente aqui, que estão contempladas na TGA. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, eu vou dar uma zapiada pelas outras categorias, tá, porque são muitas. Então, vamos lá. Melhor direção, temos aqui Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alyx e The Last of Us Parte 2. Vamos partindo agora para a melhor narrativa. 13 Sentinels, olha só que diferente, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Parte 2 também. Vamos agora para a melhor direção de arte, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wisps, merecidíssimo estar aqui, The Last of Us Parte 2. Aí nós vamos para a melhor score and music, né, ou seja, a melhor composição de trilha sonora original ou licenciada. Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Hades, Ori and the Will of the Wisps e The Last of Us Parte 2. Melhor design de áudio, tem a ver com efeitos sonoros, né, pessoal? Doom Eternal, Half-Life Alyx, tem a ver com engenharia de som, né, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3 Remake, olha ele aparecendo aqui numa categoria técnica, e The Last of Us Parte 2. Melhor performance de atuação, né, dos atores aí que dublam e que emprestam seus movimentos para os personagens. Temos a Ashley Johnson como Ellie em The Last of Us Parte 2. Temos a Laura Belly como Abby, também The Last of Us Parte 2. Temos o Daisuke Tsuji como Jin Sakai de Ghost of Tsushima. Logan Cunningham como Hades, do jogo Hades, na verdade ele dubla, ele faz ali mais de um personagem até, viu? E Nadi Jeter como Miles Morales, do jogo do Miles Morales, beleza? Jogos para impacto, jogo que tenha algum tipo de mensagem, algum tipo de provocação ou reflexão. Temos aqui o Infound, temos depois o Kentucky Route Zero TV Edition, Spiritfarer, muito legal, ele tá aqui. Tell Me Why, joguei, fiz conteúdo dele no canal, vou deixar o card aqui no cantinho. E Through the Darkest of Times, beleza? Melhor jogo em andamento, que recebeu atualizações, etc. Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite e No Man's Sky. Olha só que curioso. E agora, melhor indie, nós temos o Carry On, merecidíssimo estar aqui, amei esse jogo, fiz análise dele no canal. Vou deixar o card aqui no cantinho, beleza? Fall Guys, não poderia deixar de estar aqui, né pessoal? Hades, Spelanke 2 e Spiritfarer, beleza? Agora nós vamos para melhor jogo mobile, Among Us, acho que virtualmente campeão aí na categoria. Call of Duty Mobile, Genshin Impact, olha que legal. Legends of Runeterra ou Runeterra e Pokémon Café Mix. Agora vamos para o jogo com melhor suporte à comunidade, muito parecido com o melhor jogo em andamento, né? Apex Legends, Destiny 2, Fall Guys, Fortnite, No Man's Sky e Valorant da Riot. Está aparecendo aqui na categoria melhor suporte à comunidade. Agora vamos para melhor jogo de realidade aumentada ou realidade virtual, né? Olha o Dreams aparecendo aqui, Half-Life Alyx, não poderia deixar de estar aqui o Half-Life. O jogo do Iron Man, do Homem de Ferro para Playstation VR. Star Wars Squadrons e The Walking Dead Saints and Sinners, beleza? Vamos agora para inovação em acessibilidade, ou seja, jogos que ofereceram opções ali no menu para atingir a maior audiência possível, tá certo? Assassin's Creed Valhalla, Grounded, HyperDot, The Last of Us Part II e Watch Dogs Legion. Jogos que pensaram em audiências abrangentes, tá certo? Para que todos pudessem, conseguissem jogar ali que tem opções para daltonismo ou opções para audição, enfim. Enfim, isso representa essa categoria, tá legal, pessoal? Inovação em acessibilidade. Agora vamos para melhores jogos de ação. Melhor jogo de ação, temos cinco indicados. Doom Eternal, Rages, Half-Life Alyx, Nioh 2. Ai, que maravilhoso Nioh 2 estar aqui. E Streets of Rage 4, beleza? Nós vamos agora para melhor jogo de ação e aventura, ou seja, jogos que representam resolução de puzzles, não somente tiroteio, não somente porradaria, tá certo? Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Miles Morales, Ori and the Will of the Wisps. Olha o Star Wars Jedi Fallen Order aparecendo aqui na categoria, olha só que interessante. The Last of Us Part II também está aqui. O Jedi Fallen Order, lembrando, é um jogo de 2019, mas ele chegou tarde, então ele entrou agora nesse ano. É o que deve acontecer, por exemplo, com o Cyberpunk 2077. Melhor RPG? Temos aqui Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact, Persona 5 Royal entrou. Olha ele aqui, mesmo sendo uma versão melhorada de um jogo já existente, ele está aqui contemplado. Wasteland 3 e Yakuza, ou Yakuza, ou Yakuza, Like a Dragon. Jogaço, aliás, estou jogando no Series X e adorando. Melhor jogo de luta? Temos aqui o Grand Bloom Fantasy Versus, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter V Champion Edition, One Punch Man, A Hero Nobody Knows e Under Night In Birth X. Olha aqui, um jogo mais desconhecido um pouco, talvez, por algumas pessoas, para quem não sabe, é um jogo da Arc System, tá, pessoal? Arc System Works, para quem não sabe, fez o Dragon Ball FighterZ, a série Guilty Gear, enfim. Aí nós vamos para o melhor jogo de família, né? Temos aqui seis indicados e não poderia deixar de ser Animal Crossing New Horizons. Olha o Crash 4, que legal, aparecendo aqui. Fall Guys, Mario Kart Live Home Circuit também, acho que não poderia deixar de estar aqui. Minecraft Dungeons e Paper Mario The Origami King, beleza? Nintendo sempre muito forte nessa categoria. Temos aqui três produtos da Nintendo, vocês podem visualizar, tá certo? Vamos agora para o melhor jogo de estratégia. Crusader Kings 3, Desperados 3, Gears Tactics, Microsoft Flight Simulator, XCOM, Chimera Squad, beleza? Depois nós temos o melhor jogo de esportes, Corrida, Dirt 5, Fórmula 1 2020, FIFA 2021, NBA 2021 e olha só, o Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 em HD tá aqui contemplado também. Agora nós vamos para o melhor jogo de multiplayer, Animal Crossing New Horizons Among Us, potencial aí, hein, candidato? Call of Duty Warzone, Fall Guys e Valorant da Riot. E aí nós temos o melhor criador de conteúdo do ano, na maioria das vezes, sempre gringos aqui contemplados. Temos aí a Alana Peirce, a J.N. Lopes, o Nick Merckx, Tim Detetman e a Valkyrie. Valkyrie, não sei se eu pronunciei isso da maneira correta. Enfim, tá aí, criador de conteúdo do ano. Depois, melhor lançamento de um jogo de um estúdio independente, né? Ou seja, melhor jogo de estreia, melhor jogo novo de um estúdio novo. Tá bom, pessoal? Temos aqui o Carry On da Fobia Game Studio, Mortal Shell da Cold Symmetry. Fiz análise desses dois aqui no canal com o Mortal Shell. Eu vou deixar no card aqui no cantinho também. Rad, olha que legal o Rad aparecendo aqui. Roke e Fasmofobia, que nesses últimos dias tem gerado aí uma grande comoção dos jogadores da galera. Temos o melhor atleta de esportes, o Yam, Crimson X-Porter, Ryo Sho, Mirker Su, Kim Canyon, John Boo, Anthony Shotsi, Cuevas, Castro, Matthew, Zioj, Herbot. Não sei, muitos nomes de... Eu não acompanho esse segmento, tá, pessoal? Então, algumas dessas pronúncias talvez não estejam 100% precisas. Beleza? Melhor técnico de esportes, temos aí o Denisonic Sorensen, Deirik Kroosch Park, Fabian Graves Lohmann, Lee Zepha Jamin, Raymond Rambo Lusser. Beleza? E aí nós vamos para o melhor evento de esportes. Blá, 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 blá. Blast Premier Spring, Call of Duty League Championship, Yan, Catuíce, League of Legends World Championship, Overwatch League Grand Finals. Eu não ligo para esportes, então tá. Melhor jogo de esportes, Call of Duty, Modern Warfare, Counter Strike, Fortnite, League of Legends e Valor. Nossa, no meu governo isso aqui eu jogo uma bomba em cima de tudo isso aqui, pelo amor de Deus. Melhor host de esportes, vamos lá. Valorizando as pessoas sempre, pessoal, tô brincando, tá? Temos que valorizar as pessoas. Eu não curto isso aqui, não é o meu segmento, vocês sabem, vocês me conhecem como um single player. Isso aqui é totalmente fora do meu mundo. Beleza? Então tá. Melhor apresentador de esportes, né? Temos aqui o Alex Goldenboy Mendes, Alex Machine Richardson, temos a FG Scogge Deportier. Nossa, que nome peculiar. James Dash Patterson e Jorin Sheever Van Deer Hayden. Hayden, não sei se eu pronunciei corretamente. Melhor equipe de esportes. Dawn on Gaming, Dallas Empire, G2 Sports, San Francisco Chalk e Team Secret. E é isso aí. Temos todas as categorias contempladas, apiadas rapidamente. Aqui na verdade levou um bom tempo porque, como eu falei, são várias categorias aqui na The Game Awards, na TGA 2020. Beleza? E é isso aí, pessoal. O que vocês acharam desses indicados? Premiação, aí os indicados são justos? Você achou justo? Achou que teve injustiça? O que teve de injustiça? O que você achou que poderia estar ali? Ou que não poderia, não precisaria estar ali? Como eu comentei aí ao longo dessa passagem pelas categorias, eu faço parte honrosamente, com muito orgulho, com muito prazer, com muita felicidade. Eu acho que eu já comentei nas minhas redes sociais, mas talvez não tenha falado muito aqui. Mas eu faço parte do júri, dos jurados aí que elegem e colocam esses jogos junto com outros veículos e pessoas do mundo inteiro. São selecionados. Eu faço parte junto ao Voxel, junto ao time do Voxel. Então eu fiz parte aí da composição da equipe do Voxel pra enviar os votos do Voxel como veículo para o Geoff Keighley, para a organização ATGA, a The Game Awards. Então eu dei ali meu voto, fiz os meus votos nas categorias que eu joguei, de produtos que eu consumi, que eu joguei, como eu falei pra vocês. Por exemplo, melhor jogo de esportes, melhor narrador de esportes, melhor evento de esportes. Eu não votei nessas categorias. O Geoff Keighley deixa claro, se você não consumiu, não participa, se isso não faz parte da sua cobertura, né, como pessoa que joga como veículo, não vote. E eu não votei nessas categorias que eu até passei no final aí, que eu comentei brincando com vocês, eu não votei. E esportes, esportes eletrônicos, campeonatos, torneios, eu não acompanho esse segmento. Eu não sei dizer isso de uma maneira que seja elegante, mas eu não me interesso muito por isso, sabe, pessoal? Tentando dizer da forma mais cordial e diplomática. Não me interesso muito por esse assunto. Acho legal, conheço vários colegas e amigos de profissão que cobrem, ó. Adoro todos eles pelo brilhante trabalho que fazem. Mas, inclusive, são heróis aí, viu, desse segmento, porque é bem difícil cobrir esportes, tá? Não é pra qualquer um, não. Não é só saber jogar, ir lá e tem que saber muita coisa aí, a questão de narração, os times, as trocas que existem. Enfim, eu não acompanho isso e não é meu saudosismo. Eu sou muito saudosista, eu sou muito single player, né? O jeito tradicional de jogar, enfim. Mas eu admiro todos os profissionais que trabalham nessa área e que eles continuem fazendo esse brilhante trabalho jornalístico, tá certo? Então, em algumas categorias eu não votei, mas na maioria aí eu votei, né? Melhor jogo do ano, melhor jogo de ação, melhor jogo de ação e aventura, melhor RPG, melhor jogo de comunidade. Também tive que ter acesso a muitos deles, tá certo? Melhor narrativa, melhor direção de arte, tudo isso. Enviei meus votos aí junto ao pessoal do Voxel, como parte aí do júri oficial da TGA, da The Game Awards. Então vamos aguardar, o evento acontece no dia 12 de dezembro deste ano. Deixa seu comentário aqui embaixo, o que você achou dos indicados a jogo do ano, dos seis indicados ao jogo do ano, dos indicados nas outras categorias, as categorias técnicas que a gente chama, tá certo? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado pessoal, fiquem ligados porque em breve tem muito Playstation 5 aqui no canal, juntamente com os outros conteúdos de nova geração que eu tenho feito, Xbox Series X. Tem saído aí alguns comparativos interessantes de jogos rodando no Play 5 versus o Xbox Series X. Quero comentar sobre isso. E também sobre a minha TV, que eu vou fazer aqui um panorama geral dela, um vídeo sobre ela. Mas isso vai ficar para o futuro próximo. É isso pessoal, grande abraço a todos. Eu sou o Bruno Micali e hype que love a história. Tchau.